Música Ao longo da história, os homens criaram capelas, pequenas irmidas que se tornaram nichos devolucionais. Estes mesmos nichos que, anos mais tarde, criaram imensos lugares de rumaria e de devoção. Estes locais, normalmente situados no alto do monte, eram locais onde os homens iam ao encontro de Deus, procurando a salvação para o corpo, mas também para a alma. Aqui, na Vila de Barrosas, no mesmo mês que se celebram os 30 anos deste lugar, a elevação de Vila, encontramos-nos bem junto do Santuário do Bom Jesus de Barrosas. Música O culto, a devoção a este lugar, prende-se com a imagem de um Cristo crucificado, o Bom Jesus de Barrosas. É-nos impossível hoje falar do Santuário do Bom Jesus de Barrosas sem falar daquela que é a Irmandade, que zela, cuida e protege este lugar desde pelo menos o século XVII. A mesma Irmandade que era um apoio aos irmãos, quer na vida espiritual, quer também na vida terrena. Em primeiro lugar, aos empréstimos, à constituição de escrituras, para mais tarde serem ressarcidos a juros. Mas também o apoio dado nos sepultamentos, inclusive sepultando e sufragando as almas dos seus irmãos, justamente aqui, no Bom Jesus de Barrosas. A devoção ao Bom Jesus de Barrosas, quer no século XVIII, mas também no século XIX, não era restrita apenas a este lugar. Prova disso eram os legados dos Tornaviagem, os felgueirenses que emigravam para o Brasil e mais tarde regressavam à sua terra. Os mesmos legados que contribuíram em muito para a reedificação, no século XIX, deste mesmo santuário. Este santuário que, tal qual como se indica no frontespício da Igreja, não é nada menos do que a Casa de Deus, a Porta do Céu. O Santuário do Bom Jesus é um santuário tipicamente cristológico. Isto é, grande parte das imagens aqui representadas, em particular as imagens aqui colocadas nos séculos XIX, são imagens que retratam a vida e o martírio de Jesus Cristo. Esta mesma Irmandade, aqui que protege e salvaguarda este Bom Jesus de Barrosas, realiza uma das maiores festas do Conselho Felgueiras. As festas em honra do Divino Espírito Santo. E que é, inclusive, a segunda-feira do Dia do Espírito Santo, freado local, aqui na Vila de Barrosas. Quer, por um lado, as doações dos Tornaviagens, quer, também, o zelo da própria Irmandade, mas também o apoio, a devoção dos peregrinos a este lugar, fizeram desta pequenina capela um grandioso santuário, um dos maiores do Conselho de Felgueiras. Muitos são os homens, os factos e as lendas desta terra, mas isso são os desmentos do Felgueiras com História. Muitos são os homens, os homens, os homens, os homens,